O que o irmão acha das doutrinas, das últimas coisas que os adventistas o advogam? Eu acho que a Ellen White tomava uma cana legal. Não dá, cara. Não bate. Desculpem. Só tinha um livro dela, lembra? Se você pegar... Um dia tava todo mundo... Não, a gente namorava ainda. A gente namorava, a gente tava no Natal. Eu sentado no sofá, aí do lado do nosso rack, tinha toda a biblioteca da Vanessa. Meia dúzia de livros na época. Mentira, tinha mais de livros. Tinha doze, é. Tinha doze. Tinha uma dúzia. Eu olhei ali, assim, falei o grande... Como é que é? O grande não sei o quê, né? A grande batalha, né? Eu sei que... Eu olhei, assim, aí ela foi pra dentro. Eu ganhei esse livro. É, porque adventista distribui esse livro, né? Aí ela pegou... Aí ela pegou e falou, amor, você quer... Vou fazer seu prato. E foi fazer o prato. No que ela voltou com o prato, assim, ela regalou o olho. Por quê? Porque eu tava sentado com o livro da Ellen White, arrancando folha por folha, picando e deixando de lado pra gente ver fora. Cara, porque não basta você pegar um livro desse e jogar fora. Você tem que destruir pra que outra pessoa não tenha acesso. Era esse e aquele outro do Benny Hinn que eu tinha. Ah, é o... Como é o nome? O Bom Dia Espírito Santo. É, você rasgou os dois livros, né? Rasguei e piquei os dois. Não tem palavra de Deus ali. E como esse negócio, fazer meu prato? Você não faz seu prato? Eu faço. Então vocês não estão ocupando a cozinha inteira, por quê? Não, mentira, gente. Ele não faz o prato dele. Eu faço... Ah lá, tá vendo? A Bruna tá lá pra confirmar. É uma calúnia. Eu faço... Eu e a Bruna, a gente que faz o prato dele do café da manhã, do almoço, da janta. Ele tá lá sentado no sofá, a gente monta o prato e leva pra ele. E isso foi desde quando a gente começou a namorar, não foi? Seguinte, pessoal. Esse livro aqui, eu recomendo que vocês comprem. Esse livro é pequenininho. Ele é pequenininho, mas ele é ótimo pra vocês conhecerem. Esse aqui é uma edição de bolso, então tem outro dele? Não sei. Acho que não. Ele é o Dicionário de Religiões e Crenças Modernas, do Irving Hexham. Tem mais de 400 grupos, personagens e ideias definidos de forma clara e concisa. Tá bom? Qual é o meu problema? O juiz investigativo, tudo isso, não se tem referência bíblica a respeito disso. E a questão dos cálculos que eles fazem sobre Daniel e não sei o que, não vem dos adventistas. Vem de um cara que é o Miller. Deixa eu achar o Miller aqui. Movimento Eu Sou, Movimento Mormons. Vamos falar dos mormons primeiro. Nome dado aos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. A Igreja foi fundada por Joseph Smith em 1830. Os mormons afirmam representar o verdadeiro cristianismo que foi restaurado na Terra por intermédio do ministério do Smith, que foi chamado de profeta, depois de séculos de apostasia. Apesar de serem, em alguns aspectos, muito parecidos com os cristãos tradicionais, os mormons se caracterizam por suas doutrinas particulares, como a Revelação Contínua, que lhes conferiu o Livro de Mormon, Pérola de Grande Valor, a Doutrina e Convênios, além da Bíblia. E também sustentam a autoridade do profeta vivo. Entre outras doutrinas distintivas, existem a crença de que Deus tem um corpo humano e a lei do progresso eterno, isto é, mormons poderão tornar-se Deus. Nossa, sério? São maluquinhos, cara. Vou ver aqui o Miller. Eu quero achar o Miller. Quem é o Miller? Vocês vão entender. Aqui é o Miller. Líder religioso batista, fundador do quê? Do adventismo no Zeua. Então não é particularidade dela. Ele era batista. Mas olha o rolo que esse cara aprontou. E olha no que o adventismo é pautado. Ó, a Joyce tá falando aqui que ela era adventista. Não, não. A Joyce, então acho que o marido dela também deveria ser. Ó, vamos lá. Depois de uma surpreendente conversão ao deísmo, o estudo que Miller fez da Bíblia o compeliu a se concentrar nos livros proféticos e posteriormente declarar que Cristo retornaria no ano de 1843. A gente tem maluco aqui no Brasil também que jura que fez as contas, né? Parece que teve uma farsa apóstola aí que falou que Jesus ia abortar em 2013. Ela, coitada, tá esperando até agora. Quando a data não se cumpriu, foi alterada e novos desapontamentos seguiram-se até a sua morte. Ou seja, o cara errou. O cara morreu. O cara errou. E ele insistiu no erro. Entendeu? Aí ele morreu e os seguidores continuam. Continuavam. Continuavam fazendo isso. E o que é o ruim aqui? Ele fez isso. E vocês sabem que pra seguir maluco, vocês veem Terra Plana, vocês veem todas essas maluquices que inventam aí, entendeu? Que Jesus não é Deus, que não existe trindade. Todas essas maluquices vêm do quê? O povo gosta. Você soltou uma maluquice dessa, nosso povo é pra lá que eu vou, né? Não pode ver um maluco desse que vai atrás. O que aconteceu, pessoal? Ele falou, Jesus vai voltar em 1843. Os caras venderam tudo que tinha, foram lá pro meio do mato com ele, aguardando Jesus voltar. Você imagina a destruição que causou na vida das pessoas. Entendeu? Por causa de um maluco desse. E foi uma vez, duas vezes, três vezes. Foram várias vezes que esse maluco teve essa ideia. Quando a data não se cumpriu, foi alterada até sua morte. Miller explicou seus erros em termos da incapacidade humana e de possíveis erros de tradução da Bíblia. Você percebeu que o maluco, que o herege, o erro é sempre da Bíblia. Então quer dizer que aí enquadra aquela coisa lá, errar é humano. Vai ver que saiu daí essa frase, errar é humano. É, ele só precisa esquecer que persistindo o erro, o que que é, né? Mas vamos lá. Ou seja, aí o erro é da Bíblia. O erro não é dele. É porque traduziram errado a Bíblia. Conspiração. Que nem os malucos da Terra Plana que falam o quê? Que a NASA não deixa você descobrir. Coitada da NASA com o orçamento restrito do jeito que estão. Como é que eles vão fazer pra segurar todo mundo de cair do prato, né? Ó, o Joelzinho falou assim. Quando eu falei que não cria no plano da salvação dos mormos, eles nunca mais foram na minha casa. Que bom, cara. Você não sabe como isso foi bom. Tipo assim, foi um livramento. Eu fiz uma besteira com o testemunho de Jeová uma vez. Eles me acordaram 8 horas da manhã no domingo. Eu fiz eles entrar. Por milagre eles entraram. Eu tranquei o portão. Peguei minha Bíblia. Minha Bíblia, eles estudam apologética. Tudo que eles falavam é o pau neles. Nunca mais. Eles chegavam assim na frente da minha casa de domingo. Eles atravessavam a rua pro outro lado. Depois eles voltavam. Né? Então, a gente tem os erros de tradução da Bíblia. O trabalho de Miller gerou o crescimento de vários grupos milenaristas. Entre os quais o mais importante é o adventismo do sétimo dia. Vocês sabem o que que virou esse... Sabe o que que são esses cálculos aqui? Que o Miller fez? Vocês já sabem o que que é isso? É o cálculo que eles fazem em Daniel. Toda aquela maluquice de que Jesus saiu de um lugar do céu e foi pro outro. Que deixou de ser nosso advogado. Nosso intercessor e se transformou em juiz. Toda essa maluquice que eles fazem saiu daqui. Saiu de um louco. Por quê? Porque eles não puderam explicar porque Cristo não voltou. Aí eles inventaram essa história que não tem como provar. Que não tem nenhuma referência consistente dentro da Bíblia sobre isso. Tá aqui de onde veio. Desculpa. Tenho amigos adventistas que eu amo. Mas eu tenho que falar a verdade. É a verdade. É isso. Não tem como provar. É bem. A verdade. Obrigado.